Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje trouxe a resenha de um kit queridinho aí na internet O Terra Coco Esse kit tem uma proposta bem diferente, inovadora Vim falar se ele é isso tudo mesmo que as pessoas falam Eu ouço falar dele há muito tempo, há mais de um ano Mas eu tinha aquele pé atrás Eu já tenho tantas máscaras, eu já tenho tantos shampoos Será que vale a pena comprar mais um? Comecei com algumas amigas que tem esse kit E todas elas falaram, foi unânime assim ó Compra, você não vai se arrepender, você precisa testar Eu fiquei tão curiosa que eu resolvi confiar nelas E tô aqui pra contar pra vocês a minha experiência com o kit Terra Coco A famosa Cocada Capilar Se você é novo por aqui, seja bem-vindo Meu nome é Alissa Costa, sou cosmetóloga Se você quer aprender mais sobre cabelo Já se inscreve no canal e vem comigo Bem, esse kit ele é indicado pra cabelos secos, danificados Ele é uma nutrição capilar E eu já vou falar sobre os ingredientes desse kit agora 80% desses produtos é coco Sim, o nome Terra Coco não é só enfeite não Esse kit aqui O shampoo tem a água do coco Coco ralado Ele tem os ativos ali do coco Vitaminas A, C, E É riquíssimo nessas vitaminas E muito hidratante A máscara, ela tem todas as partes do coco Ativos retirados da casca Óleo Poupa do coco Água do coco Tudo O coco também é um excelente antioxidante Mas, essa linha aqui também tem alguns aminoácidos Aminoácidos é a proteína quebrada Sabe, elas são partes da proteína Quando você vê uma máscara, um shampoo que tem aminoácidos na sua fórmula Pode comprar Você vai estar levando o que há de mais tecnológico no mundo dos cabelos Para a sua casa Olha, como cosmetóloga eu achei incrível Esse fato de ter o coco ralado ali, né Você sente que você realmente está usando um produto ali Com ativos naturais Não é coisa só sintética Ou criada em laboratório Não Eu sou apaixonada por óleo de coco Uso no meu cabelo Mas eu sei que tem gente que não gosta, né Porque por ser um óleo puro, acaba pesando, né Principalmente quem tem o cabelo muito fininho Não só o de coco Mas qualquer óleo Pula no cabelo, né Cabelo oleoso Por pesar demais E essa máscara não deixa o cabelo oleoso Ela vai ser maravilhosa para cabelos grossos também Mas para cabelo fino não vai pesar Porque ela não pesou no meu cabelo Atualmente eu estou lavando meu cabelo duas vezes na semana E eu já usei esse kit três vezes Então tem uma semana e meia mais ou menos Que eu estou testando E mesmo usando várias vezes seguidas Ele não pesou no meu cabelo Eu fiz questão de fazer esse teste, né De só usar ele em três lavagens seguidas Não alternar com outro shampoo Ou com outra máscara Justamente para ver o efeito que ele vai dar Vou colocar aqui para vocês uns takezinhos que eu fiz O shampoo, ele faz bastante espuma É um shampoo transparente Só que ele é bem gelatinoso, sabe Ele é um shampoo isotônico Ele não tem nem sulfato forte E nem parabenos na sua fórmula, viu Então ele é liberado low pool Se você faz a técnica, pode usar ele sim É um shampoo de um litro Um litrão de shampoo Então rende muito Não só por ter um litro de shampoo, né Se for um shampoo que não tem uma boa espalhabilidade Que não faz tanta espuma A gente vai acabar usando mais E consequentemente acabando mais rápido Ele rende muito O pouquinho que você usa Ele já faz espuma E já te dá aquela sensação de limpeza O cheiro tanto do shampoo quanto da máscara É uma delícia O cheiro de coco De cocada mesmo, sabe Como se fosse uma balinha de coco Porque você sente o coco E você sente o doce No shampoo e na máscara Já fiz resenha de produtos aqui para vocês Que eu gostei muito do cheiro do shampoo E não gostei do cheiro da máscara Acontece, né Os dois aqui eu gostei bastante da fragrância A máscara também é livre de petrolatos O cheiro maravilhoso E esse sensorial incrível Que é o sensorial do coco Sobre a textura da máscara Como aqui na minha cidade está muito quente Eu moro em Goiânia E essa época aqui é muito quente Ela não está tão grossa Vocês conseguem ver? Se eu derramo assim Ela vai sem dificuldade Por causa do calor, né O óleo de coco puro Quando está calor Ele fica mais molinho E quando fica frio Ele fica mais durinho Então a consistência da máscara Por ela ter uma porcentagem altíssima De componentes naturais Vai mudar a textura Conforme a temperatura da sua cidade Por ela ter esse coco ralado Eu pensei Gente, mas isso na hora de enxaguar Será que não vai ter problema? Porque eu vejo Eu fiz uma receita em cadeira de banana E eu não bati a banana no liquidificador Eu só amassei ela com garfo E o resultado É que eu não consegui tirar Essa máscara de banana De jeito nenhum do meu cabelo Eu também me perguntei Gente, será que esse treino Vai ser difícil de sair do cabelo? Não? E realmente não é Quando você enxágua E sai tudo, tá? É bem facinho de fazer Apesar de ser uma nutrição Ela tem ingredientes De todas as etapas Do cronograma Tem a água, né De coco Que é super hidratante Tem o óleo de coco E outros ativos, né Vitamina E Que entra aí na nutrição Que são ativos mais uniosos E tem ativos de reconstrução Os aminoácidos Alanina Serina Valina Essa máscara Não precisa de condicionador Depois Tanto é que essa linha Nem tem condicionador É só o shampoo E a máscara mesmo Essa máscara Já vai te dar Um efeito condicionante E realmente Assim Eu não senti necessidade De passar condicionador Quando você enxágua O cabelo Fica com aquele aspecto Meio que desmaiado Sabe? Fica muito molinho O cabelo é molhente Por isso Eu disse que não pesa Mesmo eu usando Três vezes seguidas O meu cabelo Não pesou E o brilho Vocês conseguem ver daí, né Esse kit É desse tamanho Um quilo de máscara Um litro de shampoo Porque é uma linha Profissional O Terra Coco É distribuído Pela Ibera Paris Tá presente Em mais de 40 países Então se você mora Fora do Brasil Você também vai conseguir Encontrar aí Inicialmente Eram vendidas Para profissionais Para salões de beleza Nós, consumidores finais Não tínhamos acesso Só se a gente fosse No salão e fizesse Como esse produto Era sucesso Assim, nos salões A Ibera trouxe Essa linha Para o consumidor final Para a gente poder comprar Ao invés de você pagar R$80 Em uma aplicação só Você vai pagar Um pouquinho mais Pelo kit E poder usar Várias e várias vezes Porque como eu disse Rende muito Vou deixar o link Da loja oficial Aqui na descrição Do vídeo Para você adquirir Na minha opinião Vale muito a pena Para mim Que sou sozinha Ele vai durar Muito tempo Porque ele rende muito Então eu vou Dar um pouquinho Para minha irmã Para minha mãe Para elas usarem E experimentarem também Se você mora Em uma casa Que tem mais mulheres E aí vai ser sucesso Inclusive se você quiser Dividir com sua amiga Também Amiga, vamos comprar Esse produto aqui juntos A gente chega E divide no meio Eu já fiz isso Com o produto De banho de verniz Que eu tinha Era um litro de shampoo E um quilo de máscara Também eu e minha amiga Compramos E dividimos Com metade Para cada E eu espero Que vocês estão gostando Do vídeo Deu vontade de testar Me conta aqui Nos comentários Que eu quero saber Um beijo E até a próxima Até a próxima